Pousada Machado, ela está situada bem no centrinho da guarda, aqui da guarda do Imbaú. Ela tem aqui um prédiozinho com apartamentos bem confortáveis, bem arejados. Nós possuímos aqui em torno de 10 apartamentos. Para quem vem aqui para a guarda, encontra-se também bastante a natureza que nós temos aqui, que é a praia mais linda aqui do estado. E estamos esperando os turistas aí que estão vindo bastante esse ano. Procurando o seu lugar para se hospedar aqui na guarda do Imbaú, em Palhoça, é Pousada Machado. Aproveite, vem para cá. Eu venha, venha. Eu venha. Eu venha.